Hello, como estão turma? Espero que bem. Então vamos continuar as atividades. Primeiro a gente vai corrigir a atividade da página que fizemos na última aula, tá bom? De livro de inglês, tá? Pega aí o livro de inglês, abram lá na página 45, tá bom? Que a gente vai corrigir aí, tá? Então era aí pra ver as frases, ler as frases e marcar o X no quadradinho correto, então. What do you have for lunch? O que significa mesmo? O que você tem para o almoço? I have pasta and vegetables. Eu tenho pasta e vegetais. Eu tenho macarrão e vegetais. Ah, sorry, desculpe. Então qual das duas vai ser? Essa aqui. Muito bem, marque o X aí. Macarrão e vegetal, tá? Vegetais. A letra B. What do you have for dinner? Que você tem para o jantar? I have rice, beans, chicken and salad. Então vai ser a primeira. Rice, beans, chicken and salad, ok? Acertaram? Ótimo. E vamos para a próxima página. Essa daqui a gente fez naquela aula anterior. E essa daqui, eu não botei os adesivos aqui porque como são respostas pessoais, tá bom? Provavelmente ou vocês tenham colocado todos ou alguns um no outro, tá? Mas é a resposta pessoal, essa daqui, tá bom, turma? Agora eu vou explicar para vocês o exercício que é para você copiar no seu caderno. Está disponível já lá para você copiar e responder no caderno, tá bom? Então, a primeira é assim, ó. Ligue corretamente o inglês com o português, tá? Vai ligar o inglês com o português, tá bom? Beans, chicken, juicy, rice. Dois. Responda as perguntas abaixo em inglês, são respostas pessoais. O que você tem para o almoço? Aí você sempre vai começar com I have e coloca o nome dos alimentos em inglês. Letra B. O que você tem para o jantar? I have e você escreve o que você tem para o jantar, tá bom? A3, desenhe e pinte sua comida favorita e escreva o nome em inglês, tá bom? Para responder esse exercício, você pode olhar no livro de inglês, tá bom? Lá na página 42. Se você se esqueceu como se responde essas perguntas em inglês, você pode olhar na página 44. E na página 45, que tem lá os exemplos das frases, como responder essas perguntas, tá bom? Então, turma, faça um dever, que a gente faz a correção na próxima aula, tá bom? Bye, see you!